Obrigado. Eu solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a sessão ordinária de 13 de outubro de 2015. Vereador Curumim, em viagem de interesse público para participar de assinatura de convênio que trata da duplicação da rodovia Gastão Dalfarra na Secretaria de Estado, Logística e Transporte. Vereador Carlos Trigo. Vereador Valmir Reis. Vereador Carreira. Vereador Fernando Carmoni. Vereador Isaías Colino. Vereador João Elias. Vereador Lelo Pagani. Vereador Reinaldinho. Vereador Rosiello. Vereador Fontão. Pelo mesmo motivo, também está ausente por viagem de interesse público para participar da assinatura de convênio que trata da duplicação da rodovia Gastão Dalfarra na Secretaria de Estado, Logística e Transporte. Com a presença de nove vereadores e havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 5 de setembro de 2015. Os vereadores que estiverem de acordo com a mesma permaneçam sentados. Está aprovada. Solicito ao senhor secretário que anuncie as correspondências recebidas. da Prefeitura Municipal para a vereadora Rosiello, que responde o requerimento 756-2015, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para a presidência e demais vereadores, encaminha peças dos autos do processo do Tribunal de Contas 1638-002-09, que trata de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Bonsinal, Indústria e Comércio Limitada. O acórdão julgou irregular a licitação objetivando o registro de preços para aquisição de imobiliário escolar. Os vereadores Curumim e Fontão, para presidentes e diretores do Senai, SESI, SEBRAE e SENAC, manifestando apoio ao Sistema S de todo o Brasil, desejando a não aprovação da redução de repasse de verbas oriundas do INSS. Solicito ao Sr. Secretário que anuncie os projetos que deram entrada. Projeto de Lei nº 91-2015, de iniciativa dos membros da Mesa da Câmara, que dispõe sobre data base para revisão geral anual dos vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara Municipal de Botucatu. Segundo projeto, Projeto de Lei nº 92-2015, de iniciativa do vereador Lelo Pagani, que dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de Botucatu. Solicito ao Sr. Secretário que anuncie os votos de pesar apresentados pelos Srs. Vereadores. Requerimento de pesar, nº 43-2015, voto de pesar pelo falecimento de Ana Silvia Espíndola Rodrigues, ocorrido no dia 12 de outubro, aos 40 anos de idade. O voto de pesar será deferido por esta presidência e encaminhados a quem de direito. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura da proposição final dos requerimentos apresentados pelos Srs. Vereadores na presente sessão ordinária e que dependem de votação. Lembro que, conforme o disposto no regimento interno, os requerimentos serão lidos e aprovados em bloco. Caso haja a intenção de discutir algum dos requerimentos, a manifestação deverá ocorrer no lado da leitura da matéria, cuja discussão será no final do expediente. Requerimento de autoria dos vereadores Curumim e Fontão, solicitando deferimento de justificativa de ausência na presente sessão ordinária por motivo de viagem de interesse público para participar de assinatura de convênio que trata da duplicação... Sr. Secretário, só por gentileza, o requerimento está prejudicado. Ah, perdão, tem a justificativa deles da não comparecimento. Obrigado. Solicitando deferimento de justificativa de ausência na presente sessão ordinária por motivo de viagem de interesse público para participar de assinatura de convênio que trata da duplicação da rodovia Gastão Dalfarra na Secretaria de Estado, Logística e Transportes. Requerimento nº 871, de autoria do vereador Lelo Pagani, para o prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de asfaltar o trecho final da Rua Alzira Domingues de Oliveira, mais precisamente em frente ao nº 8, no Jardim Monte Mor. Requerimento nº 872, de autoria do vereador Valmir Reis, ao secretário municipal de mobilidade urbana, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar um redutor de velocidade tipo lombada na Rua 2, em frente ao nº 10, no loteamento Santa Maria 1. Requerimento nº 873, de autoria dos vereadores Valmir Reis e João Elias, para o prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de efetuar a reforma com a respectiva pintura de solo na entrada do cemitério Jardim. Requerimento nº 874, dos vereadores Carlos Trigo e Valmir Reis, para o prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de dotar toda a extensão da Avenida A, localizado no Jardim Ciranda, com iluminação pública adequada. Requerimento nº 875, de autoria dos vereadores Carlos Trigo e Valmir Reis, ao deputado estadual Fernando Cury, solicitando informar sobre a possibilidade de envidar esforços junto ao governo estadual, no sentido de destinar verba para a construção de uma praça esportiva no terreno localizado entre o Jardim Peabiru e o Jardim Ciranda, onde existe um campo de futebol com grande extensão, conhecido como Campo de Futebol da Vila Maria, dotando-o com pista de atletismo, academia ao ar livre, pista de skate, entre outras benfeitorias. Requerimento nº 876, de 2015, dos vereadores Isaías Colino e João Elias, ao secretário municipal de Esportes, Lazer e Turismo, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar estudos no sentido de promover a manutenção da academia ao ar livre, localizada em área anexa ao 7 de setembro Futebol Clube. Requerimento nº 877, de 2015, do vereador Reinaldinho, para o prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de determinar o asfaltamento de todas as ruas do Jardim Nossa Senhora das Graças, no distrito de Rubião Júnior. Requerimento nº 878, de 2015, do vereador Lelo Pagani, para o prefeito municipal, solicitando análise para a implantação de sistemas de geração de energia elétrica limpa através de painéis fotovoltaicos em todos os prédios públicos municipais. Requerimento nº 879, de autoria do vereador Fernando Carmoni, para o presidente da Câmara Municipal, solicitando convidar o chefe do cartório eleitoral de Botucatu, o senhor Igor Inácio, para comparecer a esta Casa de Leis, durante sessão ordinária, a fim de esplanar sobre as principais mudanças que foram aprovadas na reforma política, que irão afetar o processo eleitoral, já a partir das próximas eleições que ocorrerão em 2016, para cargos de prefeitos e vereadores. Requerimento nº 880, do vereador Carlos Trigo, para o prefeito municipal e secretário municipal de obras e serviços municipais, solicitando informarem sobre a possibilidade do Poder Executivo Municipal executar a abertura da rua Passa 3, localizada na Vila Jaú, permitindo a ligação de referida via pública com a Rua do Progresso e com a Avenida Paula Vieira, bem como implantar iluminação pública no local. Requerimento nº 881, de autoria dos vereadores Isaías Colino e João Elias, para o secretário municipal de planejamento e ao gerente de contas do Poder Público da CPFL, solicitando informarem sobre a possibilidade de instalar com urgência braço de luz e lâmpada no poste localizado em trecho da rua Isidoro Bertaglia, especificamente na altura do nº 1385. Requerimento nº 882, de 2015, da vereadora Rosiello, para o secretário municipal de obras e serviços municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico da rua Salim Caiu, Vila São Judas Tadeu. Requerimento nº 883, de 2015, dos vereadores Rosiello e Carlos Trigo, à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informar sobre a possibilidade de agendar visitas dos alunos das escolas da rede municipal de ensino ao MUMA, Museu de Mineralogia Aitiara. Requerimento nº 884, de 2015, do vereador Isaías Colino, para o secretário municipal de mobilidade urbana, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar alguns pontos de mototáxi na estação rodoviária municipal Carlos Alberto Meluso, e planejar a criação de outros no projeto do futuro terminal de ônibus. Requerimento nº 885, de 2015, de autoria do vereador Reinaldinho, para o prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade do Poder Executivo Municipal, efetuar a pavimentação das vias públicas, que ainda não contam com tal benfeitoria no bairro Jardim Botucatu, localizado no Distrito de Rubião Júnior, e na impossibilidade de imediata pavimentação, determinar urgentemente a passagem de máquina motoniveladora nas referidas vias. Estão aprovados os requerimentos que acabaram de ser lidos pelo Sr. Secretário. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura da proposição final das moções apresentadas pelos Srs. Vereadores na presença de sessão ordinária e que dependem de votação. Lembro que, conforme o disposto no regimento interno, as moções serão lidas e aprovadas em bloco. Caso haja a intenção de discutir alguma das moções, a manifestação deverá ocorrer no ato da leitura da matéria, cuja discussão será no final do expediente. Moção nº 159, 2015, de autoria do vereador Lelo Pagani, para a Sra. Norma Cleof Estumpo da Silva, pela dedicação e empenho em embelezar o início da avenida Professor Rafael Laurindo e Área Verde, no cruzamento com a Rua José Norde, nas imediações do Hospital do Bairro, dando exemplo para toda a nossa cidade de como se doar para o próximo. Moção... Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem. Luiz Aí, escolhendo, tem a palavra pela ordem. Sr. Presidente, se for regimental, eu gostaria de pedir a leitura da moção 160, 2015, na íntegra. É regimental o pedido de V. Exª. Eu solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura na íntegra. Questão de ordem, Sr. Presidente. Vereador Carlos Trigo tem a palavra pela ordem. O secretário foi bem rápido, da primeira para a segunda, e não houve tempo aqui para me pedir, para assinar em apoio. Quero cumprimentar o autor pela moção e pedir autorização para assinar em apoio a primeira moção. Vereador Lelo. Tem autorização... Desculpa, Trigo, estou correndo um pouquinho, vou ler um pouquinho mais devagar. Tem autorização, evidentemente, vereador Carlos Trigo. Acho que a dona Norma faz um trabalho exemplar ali no início do Jardim Paraíso. É um exemplo para toda a nossa comunidade. O enfeite que ela faz, principalmente no Natal, para as crianças que gostam de passear ali. Então, eu gostaria que não só a V. Exª assinasse, como os demais companheiros vereadores também. Tem autorização, sim. Moção nº 160, de 13 de outubro de 2015. Considerando que os Centros de Atividades e Unidades Operacionais do Sistema S, estabelecidos em nosso município, prestam relevantes serviços para a comunidade de Botucatu e também a municípios da região, bem como em todo o Estado de São Paulo. E a proposta que está em tramitação no Congresso Nacional é de alterar a forma de distribuição dos valores arrecadados na guia do INSS para o Sistema S, reduzindo em 25% o referido repasse e ficando esse percentual com o Governo Federal, colocando, caso seja aprovada, em risco o funcionamento das citadas unidades por conta da drástica redução orçamentária. Considerando que uma pátria que se diz educadora não pode cortar todos os gastos e atingir diretamente tantos estudantes. O Sistema S forma anualmente milhares de profissionais e melhora a qualidade da mão de obra oferecida em nossa cidade. Considerando que a redução na arrecadação culminaria com a redução da oferta de cursos de qualificação para jovens e para trabalhadores das indústrias, do comércio e de outros setores. Desta forma, muitas empresas terão falta de mão de obra qualificada e seus gastos serão ampliados ao contratar no mercado serviços de custo maior. Considerando que outro serviço que será diretamente afetado diz respeito ao atendimento a crianças, adolescentes e adultos nas áreas de educação, cultura, esportes, entre outros, atingindo diretamente muitas famílias que necessitam de atendimento a seus filhos em turno inverso ao da escola, que enquanto os pais estão no mercado de trabalho. Considerando que nas últimas décadas, tanto Senai quanto Sese, Sebrae e Senac vem cumprindo sua missão de preparar e qualificar seus alunos para o mercado de trabalho, contribuindo efetivamente para o crescimento de Botucatu, de São Paulo e também do Brasil. Considerando que hoje nos deparamos com medidas do governo federal que ameaçam diminuir em 25% os recursos direcionados ao sistema S, recursos esses que são assegurados e amparados pela Constituição Federal. Considerando que tais medidas prejudicarão em muito todos os serviços oferecidos pelo sistema S em Botucatu e em todo o território nacional, trazendo consigo um impacto negativo na educação de crianças e adolescentes e na qualificação de profissionais. Apresentamos à mesa, depois das considerações do plenário, moção de apoio ao sistema S de todo o Brasil, desejando a não aprovação da redução de cerca de 25% do repasse de verbas oriundos do INSS, as unidades que fazem parte do conjunto de instituições, principalmente as que atuam em Botucatu, Senai, Sese, Sebrae e Senac. Que cópias sejam encaminhadas ao senhor Rafael Luquezzi, diretor do Senai, ao senhor Jair Meneghelli, presidente do Conselho Nacional do SESI, ao senhor Luiz Barreto, presidente do Sebrae, e ao senhor Sidney Cunha, diretor do Senac, para conhecimento, bem como aos representantes botucatuenses do citado serviço. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 13 de outubro de 2015. Vereadores autores, Lelo Pagani, Carlos Trigo, Valmir Reis, João Elias, Curumim, Fontão, Carreira, Reinaldinho, Isaías Colino e Fernando Carmoni. Questão de ordem, senhor presidente? Vereadora Rosa, tem a palavra pela ordem. Eu gostaria de registrar meu apoio à moção e solicitar aos autores poder assinar em conjunto. Tenho autorização à vereadora Rosa. Eu, como primeiro signatário da moção, evidentemente, eu acho que é muito interessante que essa moção saia com as 11 assinaturas, ou seja, de forma unânime da Câmara de Botucatu. Então, a sua assinatura realmente vai engrandecer e vai fortalecer ainda mais essa moção. Tenho autorização e espero que Botucatu e todo o Sistema S contem com a sorte e com o bom senso do governo federal e que seja revertida essa medida. Moção número 161, de autoria do vereador João Elias, moção de congratulações para a empresa Deguste Picolés Artesanais nas pessoas de Luiz Fernando de Miranda Pinto e Ângela Silvério de Miranda Pinto, sócios proprietários pela iniciativa e empreendedorismo de trazer a Botucatu um novo modelo de negócio oferecendo produtos de qualidade diferenciados, além de um ótimo atendimento. Moção número 162, de 2015, de autoria do vereador Fernando Carmoni, moção de congratulações para a empresa WF Estruturas e Sistemas nas empresas de Ney Pasqualini Bevalacqua e Patrícia Dias Silva, sócios proprietários pela inauguração, no dia 7 de outubro de 2015, da nova fábrica instalada no Distrito Industrial 3, em Botucatu, extensiva a toda a equipe de funcionários, bem como pelo empreendedorismo de destacada iniciativa. Questão de ordem, senhor presidente? O vereador Lelo tem a palavra pela ordem. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Fernando Carmoni pela iniciativa. Realmente são pessoas como o Ney e a Patrícia que estimulam o crescimento e o desenvolvimento de Botucatu. Aproveitando até aqui a presença do secretário de indústria que está aqui, que participou, e do INHO também, do Moacir, ex-presidente do Ciesp. Eu gostaria de assinar em conjunto, pedir autorização para assinar em conjunto, vereador Fernando, porque é só assim que a gente vai sair da crise, gerando emprego. Agradeço a vossa excelência, vereador Lelo Pagani. Uma alegria muito grande poder contar com a sua assinatura, que vai, com certeza, enriquecer ainda mais a sua homenagem e aproveitar a oportunidade para estender, evidentemente, os cumprimentos a essa Câmara de Vereadores, que, pela aprovação desse projeto, garantindo, mais uma vez, que o empresário que já está instalado em Botucatu tenha o acolhimento necessário dessa administração e dos senhores vereadores, para que amplie seus negócios. E é assim que nós temos que cumprir o nosso mandato, objetivando criar novas vagas de emprego para a população de Botucatu. E convido todos os vereadores para que, assim, também o façam em assinar a moção. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Moção número 163, 2015, de minha autoria, vereador Lelo Pagani. Moção de congratulações para Edil Gomes e Agnaldo Gomes, da Gráfica Diagrama, e Clarissa Ataíde e Leandro Rocha, da Agência 4 Toques Comunicação, especializada em assessoria de comunicação, pelo lançamento do jornal Nosso Bairro. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fernando Carmona, tem a palavra pela ordem. Muito obrigado, presidente Reinaldo. Cumprimentar o vereador Lelo Pagani e pedir também a sua autorização para assinar essa moção. É muito importante valorizar os companheiros da comunicação da imprensa, principalmente pelo belíssimo trabalho que o Edil faz, que a Clarice faz, que o Leandro faz, realmente o jornal está muito bonito e destaca aí uma região muito importante do nosso bairro, está aqui o doutor Moacir Fernandes. Não podemos falar da vida dos trabalhadores sem falar da família Fernandes. E pedir a vossa excelência a autorização para assinar essa moção. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Posso não, presidente? Obrigado, Fernando. Tem autorização, assim como os demais vereadores. Moção número 164, 2015, de autoria do vereador Isaías Colino. Moção de congratulações para Maria de Lourdes Bossa, Rosemary da Cunha Carvalho, Ana Paula Espíndola Rodrigues, Maria Regiene dos Reis Serqueira e Flávia Regina Rossi Conte Fioravante pela eleição como conselheiras tutelares no pleito para a composição do Conselho Tutelar de Botucatu, realizado no dia 4 de outubro. Questão de ordem, presidente? O senhor Lelo tem a palavra pela ordem. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Isaías. Essa foi uma das eleições do Conselho Tutelar mais disputadas de todos os tempos e foi feita de forma diferente esse ano. Foi feita num único dia no Brasil todo. E Botucatu deu um exemplo de organização do Ministério Público, até com a ajuda do CMDK, a nossa diretora também aqui da Câmara Municipal, Silmara Ferrari, ajudando efetivamente. Eu gostaria de pedir autorização para o vereador Isaías para assinar em conjunto. A palavra, vereador Isaías, Colino. Tem autorização, vereador Lelo. Na verdade, a matéria fica à disposição de todos os vereadores. Eu acho que a gente engrandeceria ainda mais essa matéria aos conselheiros tutelares que vão exercer um papel, vão continuar exercendo algumas delas, um papel fundamental aqui para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Isaías. Moção número 165, 2015, de autoria do vereador Reinaldinho, moção de congratulações para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente, CMDK, de Botucatu, na pessoa da presidente, senhora Eide Aparecida Bueno Machado, bem como aos membros da comissão eleitoral, presidida pela senhora Nilza Pinheiro dos Santos, em reconhecimento ao excelente trabalho na condução do processo eleitoral para a composição do Conselho Tutelar de Botucatu. Questão de ordem? Vereadora Rosa, tem a palavra pela ordem. Eu gostaria de parabenizar o vereador Reinaldinho por essa moção, também registrar que a anterior, a 164, também vou estar assinando em conjunto, porque as conselheiras foram eleitas, mas todo o processo que faz a eleição é o Conselho da Criança e da Adolescente, e aqui sendo homenageadas as presidentes, e é uma moção justa pelo trabalho e que pela primeira vez todo cidadão de Botucatu pode participar do processo eleitoral e votar para eleger as conselheiras que foi dita na moção anterior. Então eu peço para assinar em conjunto. A moção está à disposição de V. Exª e de todos os vereadores que quiserem assinar. Estão aprovadas as moções que acabaram de ser lidas pelo Sr. Secretário. Passamos para os vereadores que vão fazer uso da palavra no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra é o vereador Ednei Carreira. O Sr. tem cinco minutos para fazer uso da palavra para falar sobre as suas matérias apresentadas. Sr. Presidente, companheiros vereadores, público que nos visita nesta noite, ouvintes da Rádio Municipalista, internautas, não era a intenção deste vereador fazer uso da palavra, mas frente a esse documento desta casa, esta moção de apoio, eu nem sei se o título correto seria apoio ou de repúdio ao desmando do governo federal, quando tanta gente luta por uma educação melhor, só o governo federal não vê essas coisas. Cramo que o futuro do país está na educação. e eu acho que realmente esse pessoal não quer o futuro do país. Pelo que vê, reduzir 25% da verba da educação, que já é insuficiente, comprovadamente insuficiente, eu fico estarrecido, eu fico preocupado, eu fico realmente pensando o que nós estamos fazendo se não estamos lutando nem pela educação do país. E no palanque todos usam do artifício da fala educação e saúde, educação e saúde. mas quando pega a caneta na mão do seu presidente, companheiros vereadores e público que nos visita, vocês sabem do que eu estou falando. Deveria ser o inverso. Nós estaríamos fazendo uma moção elogiosa pelo aumento de 25% para a educação, quando nos vê 25% de redução da educação. Se roubassem menos na Petrobras, com certeza no meu salão poderia dar uma verba maior. E falo com muita autoridade e propriedade que em todas as campanhas que eu acompanhei, que não são pequenas nem poucas, eu estou aqui pelo quinto mandato, todo mundo fala de melhorar a educação. Eu quero parabenizar a nobre vereadora Rosiello pela sensibilidade de também nos fortalecer nesse documento e tenho certeza que eu fará gestão junto ao seu partido que é o mandatário da nação hoje. É de suma importância que esse documento seja também capeado por um documento dos partidos trabalhadores de Botucatu para que encontre respaldo e écula em cima e realmente acordem, acordem do sono que estão estão vivendo há mais de dez anos. Então, senhores vereadores, quero parabenizar esta casa, em especial o vereador era pagando pela sensibilidade de discorrer sobre o tema e nos proporcionou o privilégio de poder assinar com vossa excelência. Outras lutas virão. Começa com a redução da educação. Amanhã vai ser a saúde, depois vai ser o esporte e lazer. Por quê? Estão apertando de tal forma que não tem onde mais terá dinheiro. Tem que terá da educação, da saúde para dividir o bolo para aquele pessoal que todos os dias fazem uma algarra de farra no Congresso Nacional e, infelizmente, na mandatária do nosso país. Senhor presidente, era isso que eu queria falar, deixar aqui. Eu só acho que o termo apoio se encaixa porque tem muitas outras municípios. O Brasil todo está pedindo, mas o termo correto seria repúdio a essa mal-fadada intenção de redução da educação. Muito obrigado, senhor vereador. Nós agradecemos ao vereador Dinei Carreira, próximo vereador inscrito, o vereador Lelo Pagani. Eu gostaria de pedir ao vereador João Elias, que pudesse assumir a secretaria. O senhor tem cinco minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, grande público que nos visita, toda a comunidade do SESI, SENAI, SEBRAE, SENAC, é um prazer tê-los aqui, Inho Moacir, ex-presidente do SESP aqui de Botucatu, Edim Batistão, presidente da indústria. Senhor presidente, esses cinco minutos, eu vou só informar para as pessoas que normalmente não tem o costume de vir à Câmara, de cinco minutos aqui, a gente fala das matérias da nossa autoria que foi aprovada nessa noite. Então nós não podemos falar de outras coisas. Uma das matérias, senhor presidente, e a gente, eu gostaria, eu bato muito nisso, que é a geração de energia e vai ser um problema para a nossa população. Nós já estamos vivendo isso. Quando a gente vê a nossa conta de luz, de energia, alta, por falta de chuva, é porque estão gerando energia de uma outra forma, de uma forma mais cara. E isso aí vai sobrar para quem? Vai sobrar para nós, consumidores, pagar essa conta. Então aqui eu estou pedindo para que a gente, para que Botucatu comece a pensar nisso. Eu já venho falando bastante de geração de energia eólica, porque Botucatu tem condições de ter paz entre Botucatu, paz de geração de energia eólica, através dos ventos, uma energia limpa, entre Botucatu e Pardinho. E agora está surgindo, já faz um tempo, mas agora com mais intensidade, os painéis fotovoltaicos, que é a geração de energia através do sol. Então, não é aquecimento de água, são outros painéis, esse aqui é para geração de energia. Então, eu estou pedindo uma análise da Prefeitura para que esses painéis possam ser colocados, é um investimento em cima dos prédios públicos e que se gere energia para os bens públicos municipais. É isso que a gente pode fazer e dar o exemplo para o Brasil. A gente já vê outras universidades fazendo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas, a própria Faculdade de Medicina de Botucatu já está fazendo um estudo também para gerar energia através do sol aqui. Então, nada melhor do que nós também darmos o exemplo aqui em Botucatu através da Prefeitura. E essa matéria, senhor presidente, que para mim é uma matéria eu e todos os vereadores fizemos, eu fui o primeiro a assinar essa matéria, esse moção de apoio ao Sistema S de todo o Brasil desejando a não aprovação da redução de cerca de 25%. Eu tenho pessoas em casa que trabalham no SESI, vocês sabem. Eu aprendi a conhecer o SESI, o SENAI, o SENAI que já conhecia há bastante tempo, o SEBRAE e, infelizmente, a gente vê essa atitude grotesca, essa atitude irresponsável de você cortar dinheiro da educação. No momento de crise, você cortar dinheiro da educação, isso é no mínimo irresponsabilidade, para não falar outra coisa. No mínimo irresponsabilidade. Então a Câmara de Botucatu está de parabéns, vereador Carreira. A excelência tem muita verdade do que a vossa excelência falou aqui na tribuna. No momento de crise você tem que estimular a educação, principalmente a qualificação profissional. O SESI de Botucatu está dando um exemplo na formação, o SENAC de Botucatu, o SENAI de Botucatu, todo o Sistema S. Mas a gente vai falar do nosso aqui em Botucatu, a gente sabe a diferença que vocês fazem na nossa comunidade. E aí, de repente, você vê uma redução, isso não dá para ficar quieto. Isso não dá para ficar quieto. Tem que fazer um grande movimento e a gente sabe o que está por trás disso. Será que é só porque o Paulo Skaff está assumindo uma posição política? você vem com um bombardeio desse em cima do Sistema S? Quer dizer, isso é uma injustiça com toda uma comunidade que vive do Sistema S, da população que vive do Sistema S, os alunos, as famílias que vivem do Sistema S. Então, realmente, a gente não pode ficar quieto. E a Câmara de Botucatu hoje deu um exemplo e está dando esse exemplo. abrindo a casa, convidando realmente o Sistema S para vir aqui, se manifestar. Vocês estão de parabéns por não ficarem na casa de vocês, sentados, assistindo novela e acomodados. É aí que tem que mostrar a mesma cara. Vocês têm que vir aqui, falar, nós não estamos felizes, nós não estamos contentes. Mexeram com a nossa casa. Mexeram com a nossa casa. Nós não vamos ficar quietos. E não vai parar por aqui. Se precisar ir para São Paulo, vai para São Paulo. Se precisar ir para Brasília, vai para Brasília. Tem que se movimentar. É isso, senhor presidente. Muito obrigado e nós estamos com vocês. Agradecemos o vereador Lelo Pagani. Próximo vereador inscrito, gostaria de pedir a gentileza para que vocês pudessem colaborar com a gente, para que a sessão possa seguir com tranquilidade. O próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra é o vereador Isaías Colino. O senhor tem cinco minutos para fazer uso da palavra. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao grande público presente aqui nesta casa, essa noite, às pessoas que nos acompanham via internet, às pessoas que nos acompanham através da rádio municipalista. E eu ainda peço vênia, senhor presidente, para me dirigir também às pessoas que me acompanham nas redes sociais, pois vão me utilizar da gravação de minha fala no pequeno expediente na noite de hoje para fazer a divulgação do meu trabalho, como costumo fazer. Senhor presidente, só para explicar rapidamente para as pessoas que nos acompanham, esse espaço aqui na Câmara Municipal é chamado de pequeno expediente e ele se destina para que os vereadores possam falar simplesmente das matérias, dos requerimentos que fizeram na sessão do dia do pequeno expediente. Então, aqui, como vocês podem acompanhar os meus antecessores, nós só podemos falar dos requerimentos que nós fizemos esta noite. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria falar do requerimento que eu fiz em conjunto com o vereador João Elias, onde nós fizemos uma visita ali na região norte, na verdade, aqui na cidade de Botucatu, e dessa visita, na verdade, surgiram dois requerimentos. O primeiro, para o secretário de Esportes, solicitando a possibilidade de realizar a manutenção da academia ao ar livre, localizada ali do lado do campo do 7, do 7 de setembro, o futebol clube, porque a reforma ali naquele local já se deu há algum tempo e, infelizmente, alguns atos de vandalismo levaram aquele local a necessitar de melhorias. Um outro requerimento, ainda decorrente dessa mesma visita que eu e o vereador João Elias fizemos, é para que possa ser colocado um braço de luz ali na rua Isidoro Bertalha, nas proximidades do número 1.385, porque, de fato, ali no período noturno, em especial, fica muito escuro, coloca em risco ali os moradores, as pessoas que circulam pelo local, e eu acho que é uma melhoria simples, mas que também é trabalho dessa Câmara Municipal fazer esse tipo de solicitação. O terceiro requerimento que apresento nessa noite é o 884-2015, onde eu solicito ao nosso secretário de transportes, que é exemplo do que foi feito aqui na esquina da Câmara Municipal, onde foi criado um ponto para os mototaxistas, para que esses mototaxistas, inclusive, eles possam, que fazem parte do sistema coletivo de transporte de Botucatu, e para que eles possam, inclusive, ficarem um pouco melhor alocados, e para que as pessoas possam se utilizar desse serviço com um pouco mais de qualidade, ele realiza estudos para que esses pontos de mototaxi possam ser instalados no terminal rodoviário aqui da cidade, e também no futuro terminal para que está sendo estudado ali naquele terreno onde fica o camelódromo. Eu acho que são questões importantes que podem ajudar a melhorar um pouquinho o transporte coletivo aqui na nossa cidade. Fiz também uma moção de congratulações para as nossas cinco conselheiras tutelares que foram eleitas no último final de semana, as senhoras Maria de Lourdes Bossa, Rosemar e da Cunha Carvalho, Ana Paula Espíndola Rodrigues, Maria Regine dos Reis Cerqueira e Flávia Regina Rossi Conte Fioravante pela eleição como conselheiras tutelares para os próximos quatro anos com o mandato a iniciar em janeiro nessa primeira eleição unificada que tivemos aqui no nosso país, o Conselho Tutelar que presta um serviço de muita relevância para todos nós e que merece ser reconhecido por esta casa. E por fim, senhor presidente, eu também não poderia deixar de me manifestar sobre a moção que fizemos nesta noite com relação ao que pretende fazer o governo federal com o nosso sistema S. E já solicito desde já a Secretaria da Casa que se possível encaminhe um ofício para que a gente possa encaminhar esse ofício para o Congresso Nacional com cópia dessa moção para que a gente também possa fazer gestão política. Eu acho que não é só apoiar a questão do sistema S que se não fosse importante todos os vereadores não teriam assinado essa luta que a partir de agora também é nossa. Mas para que a gente possa também, cada um de nós, com os relacionamentos políticos que possuímos, fazer gestão política para que esse descalabro que pretende, esse desgoverno que mais uma vez vem contra a população brasileira, a gente possa proibir e coibir esse tipo de iniciativa. Um corte no sistema S, como bem disse o vereador Carreira aqui, é chamar o povo de bobo. É a gente dizer que a pátria educadora, como o governo quer ser chamado, ela não existe. E nós não podemos cometer esse pecado não só com os funcionários do sistema S, mas principalmente com as nossas crianças, que são as mais beneficiadas pelo sistema S. Contem conosco, eu tenho certeza que esta Câmara fará gestão política e não só gestão de apoio, para que a gente possa acabar com uma vez por todas com esse projeto de acabar, de fazer esse corte que será terrível para a nossa nação no sistema S. Contem conosco, uma boa noite, muito obrigado. Nós agradecemos a fala do vereador Isaías Colino. Não temos mais nenhum vereador inscrito. Estão de ordem, senhor presidente. O senhor tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, nós temos várias pessoas hoje aqui, uma grande comunidade do sistema S. Também estamos recebendo aqui a visita do representante da Associação Fraternal Pelicano, Jair Esvícero, que vai fazer uso da tribuna. E também é uma oportunidade para que a gente ouça algum representante do sistema S, para que nos fale um pouco também da situação atual do sistema S, como a gente pode ajudar de uma melhor maneira. Então, senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a supressão do grande expediente. E, em segundo lugar, senhor presidente, após a supressão, o pedido, a votação pelos senhores vereadores, pedir a suspensão por 10 minutos para que o diretor do SESI, o senhor Otávio Augusto Ferreira, possa utilizar a nossa tribuna. regimental a pedido de vossa excelência. Inicialmente, nós vamos, primeiramente, ouvir como o inscrito está atendendo o requerimento, contido no requerimento 742. e 2. Tem a soltação da supressão, depois disso não... Nós vamos fazer o inverso. Não, mas já deixa aprovado. É, tem a soltação, O que é isso? O que é isso? Do grande expediente, os vereadores que forem favoráveis à supressão do grande expediente permaneçam sentados. Está aprovada a supressão. Agora eu peço a suspensão por 10 minutos da sessão para que o Otávio, diretor do SESI, possa utilizar a nossa tribuna. Depois da fala do candidato. Depois da fala. Então, esclarecendo. Depois da fala do representante da FRAP, o querido Jair Esvícero. É que o requerimento é verbal e é submetido à prestação do plenário. Então, agora sim fica compreendido. Primeiramente, de acordo com o requerimento, é apresentado o requerimento 742-2015, de autoria do vereador Lelo Pagani. Então, está comparecendo aqui a sessão, os membros da diretoria da Associação Fraternal Pelicano. Então, é por essa razão que está vendo essa proposta. Primeiro, ouvirmos o Jair e, posteriormente, ouvimos, de acordo com o requerimento verbal, o diretor do SESI Botucatu. Então, os vereadores que forem favoráveis à suspensão dos trabalhos por 10 minutos após ouvirmos o Jair, permaneçam sentados. Então, logo após, está aprovado a suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Logo após ouvirmos o Jair, então, a sessão será suspensa e nós ouviremos o Otávio. Esclarecido? Eu gostaria de pedir ao vereador Isaías Colinos que pudesse receber e acompanhar até a tribuna o Jair Miguel Esvícero, que é membro da diretoria da entidade, até a tribuna dos oradores. Jair vai fazer uma explanação para a gente sobre os projetos desenvolvidos pela referida associação, em especial o que ganhou destaque no projeto Criança Esperança. Jair, você tem a palavra por 10 minutos para fazer a sua explanação. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, membros da mesa, colaboradores da casa, munícipes presentes, especialmente pessoal do Sistema S, ouvintes da municipalista e os internautas. A nossa primeira fala se diz respeito ao agradecimento à Câmara Municipal, no sentido de efetuar convite à FRAP para que pudesse, para que possa, na verdade, colocar algumas informações a respeito de seus projetos. O segundo aspecto é também o agradecimento pela FRAP, pela banda municipal, pelo apoio dos vereadores, por ocasião da aquisição de instrumentos para a banda fraternal, para a banda marcial Botucatu à FRAP. E, em terceiro lugar, é o agradecimento pessoal à Câmara Municipal pela compreensão da alteração da data da nossa presença aqui, em virtude do falecimento da nossa genitora, ocorrido no dia 28. Agradecimentos a respeito disso. Acho que o primeiro comportamento a ser abordado, eu gostaria de chamar a atenção dos nobres vereadores com relação a uma reflexão que é de extrema importância e que, na verdade, estamos sentindo, mais uma vez, que o fato é verdadeiro. Os governos deste país têm uma preocupação muito grande com o processo ou com a consequência dos fatos. E nunca com a prevenção deles ou com a proflexia deles. Fato está aí, mais uma vez, e, ao mesmo tempo, o que nós estamos vendo ocorrer com a maioridade penal, com a Fundação Casa e coisas dessa ordem. O segundo aspecto, que também tem a ver muito com isso, é com relação ao fato de que hoje há um incentivo para que os pais abdiquem da educação dos filhos e, evidentemente, coloquem isso na mão dos professores, o que não é uma grande virtude disso. Até porque quem é a responsabilidade maior é dos pais educarem os seus próprios filhos. Isso não dá direito à abdicação de ninguém. Em terceiro lugar, essa reflexão é que exatamente a FRAP e os projetos sociais têm uma visão exatamente o contrário. Os projetos sociais têm trabalhado, evidentemente, no sentido mais de profilático do que na consequência. E é isso que nós vamos tentar colocar em relação à FRAP e também que tantos outros projetos fazem isso em termos da nossa cidade. Também colocar, agora sim, se alguém puder dar um toque na tela. Bom, daqui eu não enxergo lá, mas eu posso dizer claramente aos amigos aqui o seguinte. A FRAP tinha uma missão específica no seguinte de desenvolver pessoas. Isso traz um sentido muito grande, até porque ela visa a preparação dessas pessoas para a comunidade futura. E ela é uma organização legalista e tem como princípio o desenvolvimento local. E dois princípios importantes nisso, que são claros. Uma deles é que todo investimento que a FRAP faz, ela faz na zona norte de Botucatu ou, em última instância, na cidade. E ainda mais, vamos dizer assim, somente na ausência de ter essas aquisições feitas em Botucatu, elas poderão ser feitas em outra cidade. E uma preocupação maior é com o processo legalista, que deve ser exemplo em toda organização social, como toda empresa. E nesse sentido, nós chamamos a atenção de que a FRAP, recentemente foi contemplada com o certificado de entidades brasileiras de assistência social, que é o SEBAS, o que vai gerar um recurso adicional ou, ainda, vai reduzir o gasto com a folha de pagamento. Esse é um processo significativo para a FRAP. A outra página, por favor. Uma coisa interessante é explicar a todos que a FRAP tem uma diferença de alguns projetos sociais, porque, na verdade, ele não executa um projeto. Ele executa três projetos sociais e eles têm um processo de continuidade em termos de visão a longo prazo. O primeiro deles é um projeto socioeducativo, que é o contraturno escolar. Um segundo projeto, que é a educação profissionalizante, não concorrendo com o SENAC e nem com o SESI, porque não temos essa competência, mas aprendemos lá a isso e fazemos as pessoas, as crianças, as jovens e também adultos, que esse é um processo exatamente no momento quando vive de dificuldade. E o terceiro é um processo cultural, quando nós também temos o envolvimento da criança, do jovem, do adolescente, jovem e do adulto. Ou seja, a gente integra os três espaços. Rapidinho, só para dizer, o projeto socioeducativo Som e Luz é financiado pelo CMDK e ele tem uma grade de atividades que é desenvolvida com crianças de 6 a 14 anos. Aí, só para dar uma ideia bem rapidinha, de que é onde a FRAP atua, que é a zona norte de Botucatu, e ele faz atendimento a 16 bairros. Especificando alguns que têm maior atendimento, é a Vila Antártica, a Vila Ferroviária, Jardim Panorama, Jardim Itamaraty e Jardim Adorado. Aí, só uma representação bem rapidinha do conjunto de crianças que fazem parte do nosso programa de sócio-assistencial, e que há uma incidência maior pelo aspecto masculino. E aí, vai entender um pouquinho da existência de estudo de mais instrumentos pelos jovens. Pode ser? Só mostrando nesse gráfico uma visão bem rápida, a incidência de maior número da clientela entre 9 e 12 anos, que é uma faixa de mudança, basicamente, da criança para adolescente. É uma faixa difícil e é onde há necessidade de um investimento muito grande, especialmente nessa área. Pode ser? Aqui, bem rapidinho, mostrando o custo ou aonde é empregado os recursos advindos desse convênio. Basicamente, nós temos, nessa visão, pessoal o maior contingente e os seus encargos, né? E o material de consumo é pequeno, até porque é absorvido por um conjunto de verbas que a associação traz ou conquista ao longo do ano. Quando nós falamos em capacitação profissional, nós estamos só chamando a atenção que nós estamos com uma meta para este ano de 670 atendidos. O que significa isso? São três convênios que nós temos com o CMDK, que atinge os menores de 14 a 18 anos, o Instituto Embraer, que a gente atinge menores de 14 a 29 anos, e jovens a 29 anos, e ainda com a Secretaria Municipal de Assistência, que nós atingimos adultos. Trabalhamos especificamente na área de serviço, tecnologia, gastronomia e produção. Dentro da meta estipulada, nós temos até o mês de setembro um atingimento de 476 alunos envolvidos, sendo que nós temos na área de serviços o maior contingente, tecnologia, gastronomia e aí vem produção. E esses alunos são envolvidos, além disso, em palestras específicas que dão a ideia de continuidade para o seu mercado de trabalho. Aí, uma visão bem rápida, onde estão empregados os recursos do programa junto ao CMDK. Nós temos pessoal, novamente, um porcentual relativamente alto. Aí, depois, vem prestação de serviço terceiros, que é MEI. Aí, depois, nós temos lá equipamentos, que é um outro componente que é de importância, para que eles possam, na verdade, ser executado o programa de forma adequada. E ainda vem lá os encargos sociais, que são MEI e ainda dos profissionais com que trabalham diretamente com a FRAP. Na sequência, só para mostrar a capacitação, perdão, os recursos que nós utilizamos com a Secretaria de Assistência, que basicamente é pessoal e ainda tem um contingente maior de despesas gerais, que supri um programa, supri o outro. E a prestação de serviços, que passa a ser pequena, de R$ 2.400. E esse programa que se apresenta é o recurso que tem da parceria com o Instituto Embraer, que aí apresenta pessoal de casa um valor menor e vai ter um valor maior na prestação de serviços, já que esse convênio permite a contratação de terceiros. Rapidamente, quando a gente fala em programa cultural, que vem complementar os outros dois, nós temos uma meta de R$ 120, mas já chegamos este ano a R$ 197, são os programas de oficina musicais que este ano estão sendo financiados pelos recursos da FRAP. Além disso, tem o projeto Cordas, que é o Paulo Pascoal e a Orquestra de Cordas do Interior Paulista, que também tem uma parceria conosco. Além disso, a banda marcial Botucatu Afrap, que tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e também recursos da FRAP. É interessante colocar que esse projeto cultural, ele tem dois objetivos. Um, a descentralização da cultura. E o segundo é o envolvimento de todas as categorias, de crianças, adolescentes, pais e adultos, de uma maneira geral, é a inclusão na área cultural. Com relação às oficinas musicais, uma visão bem rápida, daí nós temos dois elementos, dois instrumentos que são de preferência da maioria dos nossos alunos. Violão, que é o maior contingente, e, contrariamente, isso vem a viola caipira, que também apresenta um outro fator importante de preservação cultural. Aí vem o projeto Cordas, que a preferência é basicamente para violino. E aqui, nós estamos colocando, são grupos culturais, mas, na verdade, essa é a forma que, nos cursos que nós apresentamos, os nossos alunos treinam. E aqui é onde eles jogam. Por isso que nós temos aqui os grupos culturais, onde, na verdade, é a prática daquilo que se aprende na FRAP, colocado em favor da comunidade. Então, vem a banda marcial, que nós temos 11 alunos diretamente ligados a ela. Tem uma banda de metais, que é composta por oito elementos. A orquestra pelicano, que tem 17 elementos. O coral de vozes, que tem 18 elementos. Tem o teatro, que também tem 18 elementos. Dança, hip hop, 14. E grupo de violeiros, que tem 20 participantes. Esses conjuntos todos, esses grupos, estão à disposição para servir a comunidade. Aí, rapidamente, só uma visão da receita da FRAP, que ela chega em torno de 500 mil anos. Aí tem, vamos dizer assim, alguns convênios onde se apresentam com um valor maior. CMDK, tem o CMAS, a Embraer. E, normalmente, nós temos, no mínimo, obrigação de ter dois convênios adicionais fora do município de Botucatu, até porque os recursos que nós temos hoje captados no município, eles chegam em torno de 50%, 55%. O restante é fruto de trabalho da diretoria da FRAP, dos seus associados e de conquista de projetos financiados externamente. Ok? Aí, só uma visão de que nós temos um investimento de 220 mil reais, ou seja, 60,5. Essa é a nossa meta máxima para encargos de pagamento com profissionais da FRAP, que chega hoje uma equipe de 20 pessoas e dos contratados por MEI. Isso aí, só para dar uma visão de como é que composta a despesa, mas não vamos nem ler sobre isso. O que nós vamos abordar mais é o investimento que nós fazemos nessas receitas de 22 mil reais, que entra para, até agora, até setembro, entraram em termos de equipamentos e de instrumentos musicais. Ok. E tem uma coisa mais importante, que é o motivo da nossa fala, é que faz respeito ao projeto Espaço Cultural Educação AFRAP, que foi uma conquista junto à Unesco Globo, que é o projeto Criança Esperança. E todo, vamos dizer assim, há um pensamento muito positivo, e isso é muito bom, sobre o valor, o montante que foi conquistado nisso. Só que esse montante são para dois anos. O montante é para dois anos. E, consequentemente, nós até mostramos aí uma forma de como esse dinheiro é liberado, para que isso não caia na nossa mão toda hora, como muita gente imagina. Porque a Rede Globo captou 22 milhões, e nós vamos ter só direito a 450. Ainda bem. Mas isso significa o seguinte, na primeira parcela de cada ano, 30% é colocado, vamos dizer assim, à nossa disposição, e entre o primeiro e o terceiro mês, nós podemos efetuar esses gastos, e, consequentemente, fazer relatórios e demonstração e prestação de contas desse 30%. A partir daí, recebemos 60% e ato contínuo, poderão ser feitas despesas conforme a nossa disposição no planejamento apresentado. E somente após prestação de conta relatória referente a isso, vai ser liberada a possibilidade de nós colocarmos 10% do dinheiro do bolso, e somente a prestação de conta final vem o reembolso desse valor, o que demonstra uma certa preocupação com o manejo do recurso de forma honesta e profícua. Ou seja, não é jogado, como muita gente possa pensar, que possa se gastar isso de qualquer jeito. Não. É assim o SESI, assim o SENAC, assim o SENAI. Eles sabem muito bem quanto é, aonde é feito, onde é colocado item por item, e, evidentemente, tem que ser programado isso um ano antes, ou, no nosso caso, dois anos antes, para poder gastar coerentemente no decorrer da execução do projeto. Vamos lá. Só para que tenham as pessoas mais ou menos uma visão do que é o projeto Criança Esperança, e que nós estamos fazendo lá, projeto cultural, espaço, educação, a FRAP, nós vamos construir uma biblioteca que, na nossa região, não tem. E essa biblioteca, ela já começou o processo de construção agora, a FRAP vai bancar uma parte, e a outra parte será feita por esse projeto. É uma biblioteca que vai ser acesso a toda a comunidade do bairro, com sistema online, com estação online, e aí, com todas as características de qualquer outra biblioteca, mas também com muita condição de espaço voltado às crianças do bairro. Crianças que eu digo, crianças e adolescentes. Outra ação que nós vamos ter a obrigação de ser feita, e assim está programada, é o teatro, que já tem um grupo hoje, temos a obrigação de fazer um trabalho no sentido de envolver um contingente maior, e o teatro de animação, que tanto essas duas categorias de teatro, elas estão voltadas para temas transversais, e eles têm obrigatoriedade de ser apresentados nas escolas municipais. Então, a FRAP não está preocupada só em desenvolver crianças, mas é levar uma mensagem maior, também, para os nossos alunos das escolas municipais. A oficina musicais, que é um outro componente, de cordas, com os instrumentos de corda, madeiras e metais, para que vocês tenham uma ideia do volume disso, são 14 tipos de instrumentos, ou seja, estamos iniciando uma pequena escola musical sem concorrência às existentes na cidade, porque nós só atuamos com o pessoal que tem a renda familiar inferior a três salários mínimos. A outra dança, são dois tipos de dança que nós temos a obrigação de fazer nesse projeto, além de exposições de desenhos, desenhos digitais e ainda exposições fotográficas e também de pintura. A inclusão digital, a pesquisa é outro aspecto, oficinas de vídeos, e temos a obrigação de fazer apresentações para a comunidade, que são aí diversas. Por favor. Mais ou menos, os recursos estão aplicados das seguintes formas, ou seja, uma visão bem genérica aqui. Nós vamos aplicar, desses 250 mil, 96 só em pessoal. Aí vem 46 mil, que é equipamentos e instrumentos que nós vamos utilizar no decorrer desse projeto. Ainda tem 7% aí, que é material de consumo, 4 e pouco, que é material de... Não enxergo daqui lá. Material escolar. E aí tem uniforme, e aí tem 10% de uniforme, e 18 e alguns quebrados em termos de reforma, ou reforma, construção do prédio da biblioteca. Bom, o que é importante nisso colocar? Primeiro que, o que é importante colocar é que a aquisição ou busca de recursos fora de Butucatu é uma necessidade não só da FRAP, mas com todas as organizações. O que preocupa um pouco, e a Aliança tem desenvolvido algum trabalho nesse sentido, é exatamente o processo de capacitação das organizações sociais. A FRAP tem desenvolvido, ao longo do tempo, um trabalho de capacitação da sua equipe. Hoje tem um conjunto de pessoal mais profissional, digamos assim, tecnicamente melhor. E isso gera condições para quê? Primeiro, possamos analisar editais, e hoje tem editais dos mais diversos no decorrer desse país, e neste momento está aberto o edital para Criança e Esperança, para 2016, ou seja, é um outro processo que está sendo aberto, independente daqueles que já ocorreram em maio. E o que importa nesse conjunto é exatamente a condição técnica de saber olhar o edital, ter a competência de ter projetos coerentes com aquele edital, e, consequentemente, construir um projeto de forma concisa e tecnicamente sustentável, através dos recursos que estejam sendo solicitados. Esse é um problema maior, e é isso que a FRAP tem desenvolvido ultimamente. Nesse sentido, a gente tem feito algumas ações de capacitação fora de Butucatu, porque isso é necessário para que nós possamos adquirir 50% a mais do valor que hoje conquistamos. Nós agradecemos a Casa por essa atenção dada a nós, e ainda colocamos-nos à disposição, em momento oportuno, para demais esclarecimentos dos vereadores, e, consequentemente, fornecer mais informações a respeito do projeto Criança Esperança, como era o desejo dos senhores. Obrigado. Jair. Na verdade, eu quero fazer, antes de parabenizar você, Jair, fazer uma justificativa, o que é justo, não é? Nós acabamos alterando o tempo, eu havia dito 10 minutos, mas aí chegou a informação da Silmara que havia sido acordado um tempo maior. Então, nós, por uma questão de justiça, nós alteramos aqui. Então, acabou, você falou 20 minutos, e, felizmente, você conseguiu fazer as explicações, embora um pouquinho ocorrida, mas, para nós, foi bastante importante, não só para nós, vereadores, aliás, eu parabenizo o vereador Lelo Pagani, pelo requerimento. Para a gente é muito importante nós sabermos, já sabíamos disso, na verdade, a FRAP, através de toda a sua equipe, toda a sua diretoria, presta um grande trabalho, é louvável, realmente, nós ficamos bastante felizes com isso, a ponto de receber recursos da Criança Esperança da Rede Globo, não é qualquer entidade que recebe, nós sabemos disso, é só aquelas que realmente são merecedoras, que fazem um serviço de excelência, como vocês têm feito pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens da cidade de Botucatu. Então, nós, da Câmara, agradecemos, em nome de toda a sociedade, e foi muito bom, porque com um grande número de pessoas do SESI, que também é voltado para a área de educação, de esporte, e cursos profissionalizantes e daí afora, e ouvir o que essa entidade presta para a nossa cidade. Então, nós ficamos muito felizes, e todos nós, vereadores, agradecemos você, Jair, e toda a sua equipe, por esse grande trabalho que vocês prestam para a nossa sociedade. O Leiro Pagano quer fazer algumas considerações, o nosso secretário, por gentileza. Obrigado, presidente. Jair, é sempre, quando eu fiz esse convite, eu sabia que, primeiro, vocês não se furtam a vir fazer explanação. E, como um ex-professor meu, não tem dificuldade nenhuma em falar. Se deixasse uma hora, você falava uma hora aí. Mas, informações importantíssimas para a gente. E como, além da competência, de como vocês fazem o trabalho, a gente acompanha desde o início lá, a competência de vocês fazerem projeto. Isso que você falou é importante para as entidades. Nós temos várias entidades profissionais em Botucatu, que o CMDK dá toda a estrutura, dá toda a base para que cresçam, mas cada grupo tem que aprender a fazer o seu projeto. Então, você ganha, acabou de ganhar o Criança Esperança, mais dois anos seguidos, agora só em 2017, mas já está enxergando o edital 2016 aberto. Quer dizer, é um exemplo, um modelo para as outras entidades também aprenderem o caminho de buscar recursos, porque a prefeitura não tem dinheiro para todo mundo, o cobertor é muito curto. Então, isso é muito importante, a gente buscar dinheiro na Fundação Banco do Brasil, na Fundação Petrobras, em várias fundações que existem e que ajudam as entidades sociais das cidades. Apenas é para parabenizar você mesmo, uma grande alegria a gente ter projetos como a FRAP em Botucatu, que ajudam muito o setor norte da nossa cidade, o setor... Ali é o setor norte de Botucatu. O setor leste, o seu Joana de Anjos faz um grande trabalho, enfim, cada um num setor em Botucatu. Mas nós temos aproximadamente 50 entidades que cada um fazendo o seu trabalhinho. Mas a FRAP vem se destacando, porque realmente ganhar duas vezes seguido o Criança Esperança não é fácil. Vocês estão de parabéns, e Botucatu está de parabéns também. Obrigado. 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 Estão de ordem, presidente. O vereador Léo tem a palavra pela ordem. Só para esclarecer. Então, foi votada a supressão e... A suspensão dos trabalhos por 10 minutos a partir de agora. Ok. Portanto, nós convidamos o Otávio. Otávio é diretor do SESI Botucatu. Otávio é Augusto Ferreira, né, Otávio? E o Otávio vai falar em nome dos demais dirigentes do sistema, SENAI, SESI, SEBRAE e SENAC. Então, eu passo a palavra a Otávio. Você tem 10 minutos, né, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da exercício, ao secretário, demais vereadores, do modo público. Quero agradecer também a presença de dois diretores do DEPAE, do SESP, que estão nos prestigiando, o Edson Batistão e o Moacir Fernandes também, em nome da nossa causa. E agradecer a todos. Eu fiquei realmente muito emocionado por essa unanimidade dos vereadores e entender esse apoio. e mais emocionado ainda aí aos dois vereadores que são do mesmo partido do governo federal e entender que realmente isso se trata, na minha opinião, de um equívoco, talvez até um mau assessoramento, porque realmente é uma situação, talvez até descabida. E vou ter a petulância, inclusive, de pedir a todos, e principalmente a vocês dois, ao Carlos Trigo e a Rosiello, que nos ajudem nessa empreitada, com seus pares no Congresso, os deputados federais e senadores, porque, sem falta, as vozes da situação serão mais ouvidas ainda, até do que da oposição. Todo esse sistema S, na verdade, são suprapartidários. Aqui nós não estamos... Por isso que eu digo que se trata de um equívoco. O Senai foi criado em 1942. O SESI e os outros, a partir de 1946. Já passaram pelo Estado Novo, pela ditadura, por várias, por inúmeros partidos de situação e oposição. Então, realmente... E vem vindo, prestando um serviço inigualável e de excelência até hoje. Então, sempre afirmo que só pode ser equívoco. E esse equívoco tem que ser... Nós temos que ser ouvidos por esse equívoco. Me baseio nisso, inclusive, pelo próprio orçamento. O orçamento de União para 2016, é de 1,4 trilhões de reais. O orçamento federal. Esse valor que está se pensando, vamos dizer, em retirar, da ordem de 8 bilhões. É menos de 0,5%. Não significa nada. É uma gota no oceano em relação ao orçamento da União. Certamente, uma redução de despesa, um ajuste, vai ser muito mais significativo, inclusive, até da visualização disso perante a sociedade, do que essa redução. Estou emocionado, mesmo, até me perdi um pouco. Como eu tinha começado a falar sobre essa formação do SESI, do SENAI, já desde 1942, do SENAI e dos primos, SENAC, SENAR, SENATE. E isso foi um vislumbre de empresários da época que pensaram, inclusive, que tiraram o dinheiro do próprio bolso, na verdade, eles pensando nisso, e criaram essas entidades para o benefício do trabalhador. Benefício dos trabalhadores. E isso, como que o governo entrou nisso? Aproveitaram uma guia do recolhimento de INSS para fazer essa arrecadação desse valor e simplesmente repassar as entidades, quer ser da indústria, o SESI e o SENAI, quer ser do comércio, o SESI e o SENAC. Então, o governo, na verdade, ele está funcionando apenas como um arrecadador e repassador dessa verba. Essa verba é a origem, é da indústria, é do comércio e é dos trabalhadores, para o benefício dos trabalhadores. Então, mais uma vez, é equivocado essa coisa e só poderia mesmo ter essa unanimidade como teve agora, esse bom senso de vocês todos enxergarem exatamente isso. E é essa luz que nós pedimos para que seja visto também no Palácio do Planalto e que seja retirada essa ideia de que isso aconteça. nem sei mais. A emoção realmente é muito grande, essa tribuna, ela é peculiar e maravilhosa. Exemplos aqui na região, não poderiam faltar de ter, vocês, inclusive, sabem, mas aproveitar, acho que até os ouvintes da municipalista que estão nos ouvindo nesse momento do que fazem todas as entidades. Particularmente, agora, esse programa Requalifica, que tem sido feita uma união das quatro entidades de Botucatu, o Senac, o Senai, o Sebrae e o SESI, que deram as mãos e junto com o governo atual, estão qualificando gratuitamente os empregados demitidos, independente se são da indústria, se são do comércio, fazendo uma requalificação, aproveitando que eles foram dispensados, estão parados para tentar galgar e conseguir outra qualificação, que é o maior problema do Brasil, os dois industriais sabem disso, são pessoas qualificadas. Então, é exatamente aí que nós não podemos mexer. Outros exemplos dizem que não é só para Botucatu, é para toda a região. O mês passado, tinha uma unidade móvel do SESI em Itatinga e agora, hoje, atualmente, nesse mês de setembro, está em Avaré, uma unidade móvel de alimentação, fornecendo cursos gratuitos durante o mês todo a toda a população, independente se seja da indústria. Então, é um bem que é feito que realmente não pode ser cessado e não pode ser diminuído. Todas as entidades já vão passar por um problema já para 2016, porque a receita nossa é diretamente proporcional à folha de pagamento das indústrias. As indústrias estão realmente passando da indústria, do comércio, no caso do SESI, do SENAI, da indústria. Já estão passando por um problema difícil. Veja Botucatu, já foram mais de 1.500 dispensados de dezembro até julho na indústria de Botucatu. Isso num universo de 10 mil funcionários da indústria, mais mil funcionários da construção civil, são 13% da população, da população da mão de obra. Isso realmente vai cair, os nossos estimados em cair em 7% a receita do SESI e do SENAI para 2016. Considerando que a inflação não está parando, muito pelo contrário, está batendo já quase 10%, nove e tanto. Então, certamente, a nossa receita já para 2016 será 17% ou 18% menor do que esse ano. Então, independente de qualquer ação, nós já teremos redução de serviços, redução nas nossas atividades. O SESI já está, o SESI já está enxugando, diminuindo várias, tirando qualquer gordura que possa haver. se houvesse mais desses 25% ou 30%, realmente seria um golpe de misericórdia, um tiro na nuca de todas as entidades. Seria catastrófico, nem é bom nem pensar nisso. Quero colocar no passado realmente como seria, certamente não será. Acho que é isso que eu tenho dito, realmente muito obrigado pela oportunidade, portanto, agradecer, obrigado aos meus colegas e confesso a missão, que realmente é muito difícil estar aqui, não só falando do SESI, mas falando de tudo. E é isso, realmente eu espero essa luz no governo federal e para que não, para que isso não aconteça. Muito obrigado, obrigado a todos. Aplausos. 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 Questão de ordem, senhor presidente. O vereador Lelo tem a palavra pela ordem. Só queria fazer um encaminhamento, senhor presidente. Na verdade, diante do que foi falado, e o tempo está paralisado ainda, para os colegas vereadores, para que semana que vem a gente possa acompanhar até uma ideia do vereador Isaias Colino, de a gente fazer essa gestão, não só agora de apoio que foi feita hoje, para o Sistema S, mas também fazer a gestão política agora. Cada um, a gente encaminhando da Câmara de Botucatu para o Congresso, para o Palácio do Planalto, ou seja, Poder Legislativo, Poder Executivo, e aí cada um fazer a sua ação política individual, que eu acho que é muito importante. Eu vou fazer no meu partido, acho que cada um vai fazer no seu partido. Eu acho que assim a gente vai ajudar efetivamente a essa luta do Sistema S. eu encaminho dessa forma, e eu gostaria que fosse, senhor presidente, colocar de uma forma coletiva isso. O vereador Isaias Colinas concorda, nós faremos, nós já estávamos conversando paralelamente antes do início da sessão, quando falávamos dessa moção, exatamente para dar esse encaminhamento. Acho que nós podemos fazer de uma forma coletiva, encaminhar para o Congresso, acho que onde realmente será decidida a questão. É para que todos nós façamos, não só a Câmara de Botucatu, e eu creio que outras, a gente tem informação que estão fazendo trabalho semelhante, para que possa fazer uma pressão junto ao Congresso Nacional, e eu tenho certeza que só assim, acho que todos nós seremos vitoriosos. Não é a questão do SESI, acho que é nós também, é da população, é do povo brasileiro essa questão. Então, será encaminhada dessa forma, se todos os vereadores assim concordarem. Passaremos para a ordem do dia. Eu solicito a chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Vereador Curumim, está ausente. Por viagem e interesse público. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Palmir Reis. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Fernando Carmoni. Presente, excelência. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereador João Elias. Presente. Vereador Lelo Pagani, presente. Vereador Reinaldinho. Presente. Vereador Rosiello. Vereadora, desculpa. Vereadora Rosiello. É que é a segunda vez, por isso que eu corrigi. Desculpa, vereadora. Presente, secretário. E vereador Fontão, que também está ausente por interesse, viagem por interesse público. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Fernando Carmoni tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, como líder do governo, eu solicito a vossa excelência, através do artigo 204, parágrafo 1º do Regimento Interno, o adiamento do projeto de lei 79 de 2016, o próximo, o primeiro projeto na hora do dia, por 30 sessões. Há interesse do governo em avaliar esse projeto com mais cuidados e, assim, para que isso aconteça, é necessário o adiamento por 30 sessões, evidentemente, passando aí ao crivo dos senhores vereadores aqui presentes. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. A requerimento verbal do vereador Fernando Carmoni, então vamos submeter a apreciação do plenário. Os vereadores que forem favoráveis ao adiamento da votação por 30 sessões, permaneçam sentados. Eu também quero esclarecer que sou contrário ao adiamento. São cinco vereadores favoráveis e quatro vereadores... Três vereadores contrários. O vereador Carlos Trigo tem a palavra pela ordem. Solicito verificação nominal da votação. É regimental o pedido de vossa excelência, será feita a verificação. Vereador Curumim, ausente. Vereador Carlos Trigo. Contrário, 30 sessões de adiamento. Vereador Valmir Reis. Favorável. Vereador Carreira. Favorável. Vereador Fernando Carmoni. Sim. Vereador Isaías Colino. Sim. Vereador João Elias. Sim. Vereador Lelo Pagani, contrário. Vereador Fontão, ausente. Vereador Reinaldinho, não vota por ser presidente. Vereador Rosiello. Vereadora Rosiello, desculpa, novamente. Contrário ao adiamento de 30 sessões da venda do imóvel da Guarda Mirim. Absurdo. Nós vamos suspender a sessão. Eu gostaria de pedir por 10 minutos, em razão de um estudo mais aprofundado do regimento. O senhor tem a palavra pela ordem. Gostaria de saber o resultado da votação, já que foi espontânea e fenomenal. Sim, será passada a vossa excelência. Eu gostaria de... Eu adianto a vossa excelência. São cinco vereadores que votaram favoráveis e três contrários. E dois vereadores ausentes que justificaram... Eu gostaria de pedir a apreciação dos senhores vereadores, a suspensão por 10 minutos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovada a suspensão por 10 minutos. Eu gostaria... Eu gostaria de pedir a apreciação dos senhores vereadores... Obrigado. 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 Então... É melhor chamar os vereadores. Nós vamos reiniciar a sessão. Questão de ordem, senhor presidente. O vereador Isaías tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, para que a gente possa buscar um melhor entendimento acerca da matéria, se for regimental, eu gostaria de solicitar a possibilidade de mais 10 minutos de recesso, de suspensão dos trabalhos. Regimental, pedido de vossa excelência, os vereadores que forem favoráveis à suspensão dos trabalhos por mais 10 minutos, permaneçam sentados. Está suspensa a sessão por mais 10 minutos. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que a gente pudesse sentar, nos reunirmos na sala de reunião, para que a gente pudesse discutir essa questão, inclusive partidária, que vossa excelência colocou. Obrigado. 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 Vereador Izaias Colino? Presente. Vereador João Elias? Presente. Vereador Lelo Pagani? Presente. Vereador Reinaldinho? Presente. Vereadora Rosielo? Presente. Vereador Fontão? Também ausente. O próximo projeto de lei é o projeto de lei 88 barra 2015 de iniciativa do prefeito municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar de R$ 43 mil na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, visando um ajuste orçamentário para dar continuidade aos cursos oferecidos pela UNIT para o segundo semestre do presente exercício. Discussão e votação únicas, quórum, maioria absoluta. Está em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, está encerrada a discussão. Vamos colocar em votação o projeto. Está em votação o projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade de voto dos senhores vereadores. Terceiro projeto. Projeto de Lei nº 89, 2015, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar de R$ 99.600,00, na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Discussão e votação únicas, quórum, maioria absoluta. Está em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, está encerrada a discussão. Vamos colocar em votação o projeto. Está em votação o projeto. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade de voto dos senhores vereadores. Quarto projeto. Projeto de Lei nº 90, 2015, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar de R$ 50.000,00, na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, para dar continuidade aos serviços realizados por referida secretaria, dentre os quais a adequação da Brigada de Incêndio no Terminal Rodoviário. Discussão e votação únicas, quórum, maioria absoluta. Está em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, está encerrada a discussão. Vamos colocar em votação o projeto. Está em votação o projeto. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade de voto dos senhores vereadores. Nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presença de sessão ordinária, agradecendo a Rádio Municipalista pela transmissão e desejando uma boa noite a todos. Rádio Municipalista pela transmissão e desejando uma boa noite a todos. Rádio Municipalista pela transmissão e desejando uma boa noite a todos. Obrigado.